Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, seu Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alânios da esposa bonita aqui. Exatamente, rapaz, Alânios cobiçando a esposa da pessoa alheia, mano, ó, isso aí não tá muito certo, não. Não, 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 tô falando que eu tenho esposa bonita, é diferente. Ah, tá, que bom que você consertou, mano. O pessoal do canal aqui já estava te repreendendo no chat. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alânios da esposa alheia, porque nós temos que falar... Porque nós temos que falar novamente, galera, de King of Fighters XV nesse canal maravilhoso. Faz um tempinho que a gente não traz uns videozinhos aqui desse jogo, porque quando foi lançado o trailer da Luong, que é uma das personagens que a gente vai mostrar aqui pra vocês, a gente estava na época de cobertura da E3, então estava uma correria danada e a gente não conseguiu fazer o vídeo na época lá. Então, hoje nós vamos mostrar tanto Luong quanto Vanessa pra vocês, que é a personagem que saiu aí recentemente, nesta semana, como um novo integrante do King of Fighters XV. Então, se você quer ver aí o nosso react e comentários sobre as duas personagens, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrando do sorteio do Pop Funko aí, do Scorpion de Mortal Kombat 2021, ou da Milena do Mortal Kombat X, o ganhador vai poder escolher, em parceria com a Universo Geek Store, que é a loja que está apoiando o Melu aqui agora. Vai acontecer aí nesta semana, mais precisamente aí na sexta-feira, entendeu? É bem provável que a gente faça sorteio neste dia aí pra vocês. E se você quer participar, ainda dá tempo. O link da nossa Twitch tá aqui embaixo no comentário fixado, e se torne um subscriber lá de graça, se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch. E você vai participar deste e de outros sorteios, além de ter acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, entre outras vantagens que vocês ficarão sabendo lá nas nossas lives, cara. Tá muito da hora. Então, vamos lá, meu querido Alânio. Deixa eu trocar a nossa tela aqui, pra gente poder começar a falar da esposa que você tá querendo roubar. Que é a nossa querida Luong, entendeu? Eu não sou louco de querer roubar a esposa do Kim, mas nem a pau, mano. Pegar aquele coreano lá, vou dar umas bicas... Não, do Kim, não. Deixa pra lá. Deixa ele assistir esse vídeo aqui pra você ver. Não, tô muito bem casado. Não preciso da esposa do Kim. Viu, Kim? É nóis. É isso aí, meus amigos. Então, vamos lá ver o trailer aqui, primeiramente da Luong, e depois nós vamos aí pro trailer da Vanessa. Então, vamos lá, meu querido Alânio. Taca-lhe o play, meu amigo. Bora lá, conferir esse negócio. Ih, Alânio, vira o olho, mano. Pode ver, pode ver. Kim vai ficar bravo. Caraca, não precisa do Kim, não. Olha a bica dessa mulher. Não precisa de não, fi. Opa, seu cross-up ali? É. Ela deu um anti-aéreo ali com a perna? Nossa senhora. Definitivamente não precisa do cara, não. Olha isso. Mas lá em Coreia, todo mundo é taekwondo, mano? Mano, eu falo pra você... Então, eu vou falar pra você que quando eu joguei com ela no KOF 14, eu não consegui me encaixar, tá ligado? Mas, meu amigo, o que é isso aí, cara? Meu amigo! Caraca, irmão. Eu estou perplexo. É, Clark. É, Clark. Meu amigo, eu estou perplexo com o gameplay dessa mulher aqui. Gameplay ainda que eu falei. Gameplay dessa mulher aqui, velho. Cara, eu estou impressionado com o tamanho do combo que ela fez ali. Porque eu não lembro de dar pra fazer combos loucos assim com ela no KOF 14. Eu não sei. Eu não vi muita gente jogando com ela. Eu não consegui, sabe, me dar muito bem com ela no gameplay ali. Caramba, esses combos que ela está fazendo no Clark aí, meu amigo. Olha o tamanho disso. Taca o cara pra cima, pega ele no ar ali mesmo, continua emendando o combo e tudo mais. Caraca, bicho. Muito da hora, velho. Eu não conhecia tão bem essa personagem não, sendo bem sincero pra vocês. Só conhecia mesmo de nome, assim. Mas, pô, bem da hora o gameplay dela, tá? Parece que eles deram uma repaginada legal e estão abusando pra caramba no gameplay dos personagens. O que eu estou achando interessante ali é o nome, ó. Team Secret Agent, cara. Pois é, mano. Eles mostraram o nome desse time ali, mas não mostraram os outros integrantes, né, bicho? Ela não está no time do Kim, mas, ó, está no time da Vanessa, ó. Está escrito ali, ó. Sim, exatamente. O próximo trailer que a gente vai mostrar pra vocês aqui, que é o da Vanessa, ó. Deixa eu até trocar a tela aqui pra vocês verem. Está escrito aqui em cima também. Team Secret Agent. Ela não está no time do Kim, cara. Que interessante. Será que vai mostrar o Kim em algum momento? Espero que não tirem ele dessa versão, cara. Se eles não estiverem no mesmo time, Alanis, podem ter separado. Você pode ter uma chance. Não. Essa mulher bate, minha mulher também bate. Não precisa. Ó, senhora Alanis, eu estou falando isso aqui, é brincando no vídeo, tá? Não repare. Pois é, eu que apanho aí, puta, fazendo insinuações aqui no vídeo. Vai saber, mano. Então, vamos lá. Brincadeiras à parte, meus amigos. Vamos lá para a Vanessa no King of Fighters XV, que é o trailer recente aí que foi lançado essa semana. Taca ali o play, Alanis. Vamos ver. Ó, a musiquinha, rapaz. Olha o cenário, cara. Eu não vou falar nada de onde que eu lembro desse tipo de música, não, mas tá bom. Acho que o Alanis entendeu. Entendi. Eu não consegui nem prestar atenção no gameplay da Minnie direito. Vamos voltar aqui, gente, rapidinho. Foi mal. Foi mal, galera. Agora nós vamos prestar atenção. Olha essa música, mano. Eu tô imaginando a mesa, a taça de vinho, tá ligado? Nossa. Deu uma pesada ali, o cara... Nossa senhora, irmão. Que da hora, mano. Enquanto a Luong é na pesada, essa daí é só no soco, né, fi? Você viu a esquiva ali? Aham. Nossa, mano, era defino. Segurou. Caralho, irmão. Que da hora. Caramba, deu parry ali, deu uma bica no cara, né? É? Que que é isso? Nossa, que louco, mano. Mano, me dava pra continuar ali ainda, hein? Ó, ela ativou uma parada ali antes. É. É. Que isso? Nossa. Tô perplexo também com o meu skin replay. Caramba, mano. Caraca, ela acabou a América. Nossa, mano, que da hora, véi. Olha aí o time formado, meus amigos. Team Secret Agent com a Blue Mary também. Caramba, como é que eu não lembrei disso? Tinha alguma coisa no livro da Blue Mary? Eu não lembro. Não tinha. Curti. Caramba, que time da hora. De verdade. Três personagens da hora de jogar. As três são muito boas ali. A gente viu da Luong, né? Os combos muito loucos ali. O gameplay da Vanessa. Olha, igual eu falei naquela hora lá. Enquanto a Luong é só na pesada, essa bichinha é só no soco, fi. Olha isso que ela faz com o personagem, irmão. A Vanessa, eu sempre gostei dela desde o COF 2002. Acho que é. É, 2001. Eu sempre gostei dela por conta desse monte de soco que ela dá, assim. Esses combos. Mano, olha esse parry, véi. Não, a gente pode ver nesse trailer dela também várias das mecânicas que estão sendo aplicadas aí, cara, no COF 15. Parry, ativação, que o personagem fica com uma espécie de cor azul piscando, assim, no corpo. E essa ativação de magia ali que dá um amplificado nos golpes e tudo mais. Tem muita coisa. Olha esse parry, mano, de novo, ó. Tem um que parece ser universal, né? Essa saraivada de soco, mano. É uma coisa que você jogando... Deve ser muito bom fazer isso, cara. Sim, dá um prazer tão grande quando você tá fazendo isso com um personagem que, meu amigo, olha isso, cara. Se vocês repararam no meu react, eu acho que eu fiquei de boca aberta um tempinho aqui, mano. Cara, muito bom. A gente tem jogado o Guilty Gear, né? Tá aprendendo lá e tá se divertindo pra caramba com os combos que dá pra fazer ali. Sim. O COF 15, parece que eles tão dando uma grande liberdade também pra fazer combos, sabe? Então, se for uma coisa que for metade da satisfação que a gente sente jogando o Guilty Gear ali, cara, já é muito bom. Eu só vou reclamar de uma coisa a respeito da Vanessa. Eu achei que os ombros dela tão muito pro lado. Talvez o modelo que eles fizeram tenha sido pra ver ela em um ângulo específico. Então, quando ela fica de frente, parece que tá meio deslocada a posição do ombro, assim. Ela tá com as costas largas, mas a costa não acompanha. Então, o ombro acaba ficando meio solto. Olha ela de braço cruzado, dá pra ver melhor, assim. Achei que ficou um pouquinho estranho isso. Mas, só isso também. Alguém pode falar do caso do tamanho da mão e tal, porque ela tá com os dedos compridos ali. Mas eu acho que é padrão de jogo de luta, né? A gente vê isso bastante em Street Fighter, né? Mão e pé é marcador de posição de personagem. Então, não tem porquê economizar nesse sentido, né? Achei que você não tinha gostado da musiquinha no início, mas tá bom. Ah, a musiquinha eu curti. Aproveita que vocês estão assistindo aí agora, nesse momento. Comenta aqui embaixo de onde que vocês lembram desse tipo de música também. Só cuidado com os comentários, viu, galera? E é claro, o assunto mais importante do vídeo aqui, né? Com vocês comentarem o que vocês acharam do gameplay da Luong aí, da Vanessa e tudo mais. E do fato do Alan estar querendo roubar a Luong pra ele. É o importante. Não, 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 não. O importante é o que vocês acharam do Team Secret Agent. É isso aí, meus amigos. Deixa aqui embaixo nos comentários suas opiniões. A gente vai adorar ver de cada um de vocês. E novamente, cara, não se esqueçam aí de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficar por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Seu dois bolhado é um poupinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos.